Olá pessoal, eu sou o Raul, eu sou o Abriel Mais um vidro do Abriel Que tirou Então se gostou muito mais do vídeo desse canal E gostei desse vídeo me assustou As verdadeiras mitagens em série Z Fiel mesmo Do Abriel E a questão do vídeo Mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro Senhores, acho que estão falando do meu cliente Algo que queiram compartilhar Claro, seus comerciais são um lixo Já vi atuações melhores Num prostíbulo de epiléticos Aquele onde sua mãe trabalha Ela ainda tá dando desculpa, dois por um So good man Caralho 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 Cara, só o que não me agrada é essa atriz Essa Jenna Não enganar não sei dentro És o que é só Todo mundo que tu saí É a temporada que Firés fez no préstamo É a temporada que Firés fez no préstamo E pra começar o final de semana Nos trajes vou ter que tá chique e bacana Forte, forte, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito Chama a atenção e o que te impressiona Vê seu live e uma gente rode Que os gatos legais tá de volta na cama Se eu tô de quadra, ela se abre Ah, Jessie, essa não é uma boa hora Jessie, a casa foi vendida Os novos donos chegarão a qualquer momento Aonde você pensa que vai? Vou entrar Fui eu que cumpri Não sei, eu não ajude o final dele não Eu queria que ele tivesse morrido Eu odiei ele Eu queria que ele tivesse morrido Eu sugiro que corra enquanto você ainda pode Eu só erro quando eu quero Música Música O mesmo tempo que eu odeio ela, você vai fazer ela, não é engraçado? É? Sério? Sério, Melissa? Melissa, eu derramei uma lágrima, é fácil assim? Qual é? Você não pode ser seu motivo. Me solta! Me solta! Veneno de Kanima mandou bem. Não dizem que gêmeos sentem quando o outro sente dor? Não perderam esse talento também, né? Eu espero que não, porque vão precisar. Já parece que você tem que se decorar e que ele ficou mal assim e que ficou ruim? Nossa, eu era de maneira pra caralho. Se tu matava essa série, só ia ter uma transformação ridícula. Mas pra época era... o que é, né? Eu vou tirar o seu ferro velho na moeda. Se der cara, o Sr. Abarama fica com o ferro velho. Com a minha benção. Mas se der coroa... Farei sexo com a sua filha, Sr. Gui. Toma a lei! Já chega! Não vai existir um novo rei do inferno. Nem hoje, nem nunca. E se alguém quiser esse carro, vai ter que passar por mim. Vontade de assistir, mas é preguiça de tanta temporada que tem. Eu e meu pai fizemos uma aposta. Eu acho que não vai durar 10 minutos nesse torneio. Ele discorda. Acha que não chega assim. Eu estou pouco ligando porque o seu pai acha mal foda. Ele é mau e cruel. E você é patético. E tem mentira. Só falta fazer isso. Acredito. A gente se apressou. A gente se apressou. A gente se apressou. Pega essa bolsa. Prepara pra correr. Por quê? O que está acontecendo? A próxima maneira é de ir. A gente se apressou. A gente se apressou. Algum problema, seu guarda? Carteira e documentos, por favor. Sabia que o farol traseiro está quebrado, senhor Hager? Sabia. Sabia, sim. Inclusive, eu até pretendia resolver esse problema. Mas pra falar a verdade... Muitas plas. Três... Tres... 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 Cara, eu confesso que a gente perdeu totalmente o tesão de assistir qualquer produção. assim, Netflix, papapá, que cara, é uma nojeira, chato, esses caras, eles, bem mais do que eu, lógico, viciado em Dorama, cara, tipo, o Dorama é muito maneiro, cara, eles foram muito maneiro. Caraca, imagina se você viria um brilho a fazer essa coisa do Dorama? Não dá pra falar pra ele, criar um edit só de Dorama, mas ele teria que assistir o Dorama. Falaram pra ele, falei um pau no cu. É, isso aí, galera, a gente gostou de receber esse vídeo, se inscreve no canal, se gostou desse like, gostou muito, compartilhe com todos os amigos, se inscreve no canal, se inscreve no canal, abraço, beijinho. De copo cheio, cheguei pra virar, um filme na cena só pra relaxar, vizendo na noite eu sou o curiga, fiei a ponta só pra desenhar, escrevi numa música, eu sou tipo um grande Speed flow, sou uma relaxante, jentando a barriga tipo um anjante, não sou bem, mas eu um avante.